Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi lançada hoje a Política Nacional de Participação Social para fortalecer e articular o diálogo do Estado e a sociedade civil. Relatório com os objetivos de desenvolvimento do milênio reconhece os avanços do Brasil nas questões sociais e o esforço no combate à fome e à pobreza. E ainda, termina hoje o prazo de inscrições para o Enem. O número de inscritos já ultrapassa a marca de 8 milhões. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!